Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal KTEC E hoje eu trago pra vocês a análise completa dele Verni X, esse smartphone realmente incrível Que conta aí como processador Helio P23 6GB de memória RAM, 128GB de armazenamento interno Bateria incrível de 6200mAh Ou seja, tem um conjunto realmente espetacular de especificações Tem uma coisa que me decepcionou, que é a questão do Face ID Eu não consegui utilizar, infelizmente até a data desse vídeo não estava funcionando Pode ser que a Verni aí resolva com alguma atualização Mas, infelizmente, até a data de gravação não está funcionando É uma pena, mas tenho que falar Infelizmente, Face ID aqui você não vai ter, tá? Pra você recorrer o seu, basta clicar no link que vai estar na descrição do vídeo Link da Gearbest 100% confiável Parceira do canal e que parcela suas compras em até 12 vezes no cartão Tá participando do sorteio? Se não, vai, corre que está na descrição do vídeo O link ainda dá tempo de se inscrever Link para o vídeo que vai te explicar tudo, tintim por tintim Como realizar aí a sua participação no sorteio do smartphone Blackview S8 Vale muito a pena, aparelho muito top Então, corre e participe do sorteio que vai ser realizado no dia 5 do mês que vem Tá beleza? Então, bora lá conferir a análise completíssima do Verni X Bom galera, então vamos começar aí falando do design e dimensões do Verni X Ele possui 7,6 cm por 16 cm e temos aí uma espessura de 9,8 mm e pesa 199 gramas Sim, ele é um pouquinho grosso e também aí pesado, tá? Aqui na parte frontal do smartphone temos o seu flash frontal, o seu speak para ligações Temos também sensores de luminosidade e proximidade Também temos aqui o LED de notificações Aqui as suas duas câmeras frontais Aqui na parte de baixo não temos absolutamente nada Embora tenha aqui espaço suficiente para ter colocado esses botões aqui capacitivos Mas não, os botões são virtuais, ocupando aí o lugar na tela O que eu particularmente não gosto, tá? Aqui na parte de baixo temos o seu alto-falante, o seu conector para carregamento e transferência de dados No padrão aí tipo C Na lateral direita temos aqui o botão power e os botões de volume Na parte superior não temos absolutamente nada E na lateral esquerda temos apenas aqui a gaveta para colocar chip e cartão de memória Aí você me pergunta, cadê a entrada para fone de ouvido? Não tem, ele vem com adaptador, tá? Que você converte aqui a entrada tipo C para a entrada P2 Não sei por que a Verne fez isso Até porque é um smartphone grosso Daria para colocar aqui uma entrada para fone de ouvido sem problema nenhum Vamos continuar Traseira, traseira aí em metal, né? Ele tem aí o corpo praticamente todo em metal Aqui o seu leitor de impressão digital As suas duas câmeras traseiras e o seu flash É um design simples, né? Já estamos aí acostumados com esse estilo de smartphone Mas tem aí sua beleza, né? Com essa tela aí 18x9 Com uma proporção aí nova que a galera gosta bastante É bem wide, deixa o aparelho bem bonito com os cantos arredondados, tá? É uma traseira que mancha aqui um pouquinho, como vocês podem ver, ó Com muita digital e tal Mas é um smartphone clean Tem uma boa pegada, embora seja grosso e pesado Não incomoda muito aí na utilização com relação a isso, tá? Vamos aí passar para os sensores e conectividade Ele possui aí um sensor de luminosidade, proximidade, acelerômetro, bússola, giroscópio, RAW e também biométrico Nas suas conexões temos aí Wi-Fi dual band, GPS, 4G, Wi-Fi direct, Bluetooth 4.0, OTG E para a galera que gosta aqui, ó Ele possui aí rádio FM, o que é uma maravilha Hoje em dia as empresas estão normalmente tirando essa função Ele tem aí rádio FM, tá? E um aparelho dual chip que também aceita cartão de memória Mas é aquele esquema de gaveta compartilhada Ou você coloca dois chips ou apenas um chip e mais o seu cartão de memória Passando agora, vamos para a tela do smartphone Como vocês podem ver, ele vem aí com um novo padrão de tela Como eu já falei, 18x9, bem wide É um LCD IPS Full HD+, de 6 polegadas Com resolução 2160x1080 e com uma densidade de 402 ppi, tá? Vou mostrar aqui algumas imagens para que vocês possam ver Mas olha só que tela espetacular É uma tela de excelente qualidade É impossível enxergar algum pixel nessa tela, tá? Eu vou mostrar aqui as imagens que eu sempre mostro nas análises Para que vocês possam ver A questão de cor, contraste É uma tela muito bonita As cores são bem vivas, ó E o fato de ser aí nesse padrão 18x9 é muito bacana Dá uma excelente experiência de visualização aí Como vocês podem ver Para ver filmes, para você jogar aí seus jogos É muito bacana realmente essa tela E eu acredito que vai agradar a grande maioria da galera A tela aí do Verny X Passando agora, vamos falar do processamento e memória Ele vem equipado aí com o processador da MediaTek Um processador que eu nunca havia testado Que é o Helio P23 Consiste aí em um octa-core Com clock máximo de 2 GHz Na sua GPU Temos aí a Mali G71 6 GB de memória RAM E 128 GB de armazenamento interno Com possibilidade de expansão para mais 128 GB, tá? E tudo isso roda em cima aí do Android 7.1.1 Como vocês sabem Não temos aí um processador top de linha Equipando esse smartphone E eu sinceramente não sei porque a Verny fez isso É o top de linha deles Mas eles já fizeram aí smartphones com o Helio P25 Que é melhor do que esse daqui Mas colocaram aí o Helio P23 Vamos aceitar e ficar quieto, tá? Mas ele dá muito bem aí conta do recado em tarefas diárias Você vai abrir aí Facebook, Gmail Vai abrir também o YouTube A Play Store Tudo vai abrir aí com tranquilidade E vocês não vão ter problema com o uso comum do smartphone, tá? Em jogos pesados Eu testei aqui, ó Eu já gravei aí o teste de desempenho com jogos, tá? E ele teve alguns problemas aqui na execução do Shadowgun E do PUBG Mobile O que que aconteceu? Eu coloquei no máximo e ele não conseguiu rodar os jogos aí na ultra resolução Claro, se você reduzir um pouquinho Com certeza você vai conseguir jogar aí esses jogos Mas no máximo ele não conseguiu rodar, tá? Com relação aí ao teste de AnTuTu Vou mostrar aqui pra vocês Ele fez aí, ó 65.115 pontos Uma pontuação relativamente baixa para um smartphone Que é um top de linha de uma empresa, tá? Me decepcionou um pouco aí Com relação a essa pontuação no AnTuTu O processamento aí em geral, tá? Vou mostrar aqui no YouTube Um vídeo pra que vocês possam ouvir A qualidade de áudio do smartphone Ó Como vocês podem ouvir É um áudio bom Porém, um pouco baixo Eu achei ele um pouquinho baixo Mas o que importa é que ele tem qualidade Não vai te decepcionar Mas é um áudio baixo Tá vendo? Tá vendo? Uma coisa que deve ser levada em consideração É que o teste de desempenho Já foi gravado, tá? E pra você ver aí o smartphone Rolando jogos pesados Aguarde o vídeo do teste, tá? Que vai ser o próximo vídeo a sair no canal Ou Já vai aí na descrição do vídeo, né? E veja se já saiu, tá? Você pode estar assistindo esse vídeo depois E já pode ter saído Então vai aí E assiste o teste de desempenho Porque vale muito a pena Eu mostro o smartphone rodando os jogos E vou mostrar também O que aconteceu com o Shadowgun E o PUBG na execução deles Se você está afim de comprar esse smartphone Tem que dar uma olhada nesse vídeo Porque vale muito a pena Pra você saber se você vai realmente comprá-lo Ou não Tá beleza? Vamos agora passar para a câmera Ele vem equipado com uma dupla câmera traseira E uma dupla câmera frontal Com flash Digo dupla, né? Porque a traseira Uma não serve de nada Na verdade é uma câmera traseira de 16 megapixels E uma câmera frontal Aí de 13 megapixels A câmera do smartphone é uma história de amor e ódio Vamos dizer assim As fotos Com boa iluminação Eu gostei bastante, tá? Tanto com a traseira Quanto com a frontal Ou seja, de dia Vocês vão conseguir sim fazer fotos boas Com smartphones e selfies bem legais, tá? Já à noite Eu não gostei nada, nada da foto dele, tá? Tive problemas com relação Com o foco Nas fotos E câmera aí Com muita granulação As fotos com muita granulação Nas imagens, né? Outra coisa que me irritou bastante É o fato de ter duas câmeras inúteis, né? No caso, duas câmeras traseiras E duas câmeras frontais Só que Na verdade só funciona uma Então é uma coisa um pouco chata, né? O efeito retrato é aquele efeito pobre Que a gente já está acostumado em alguns smartphones Que deixa aquela bola focada E tudo desfocado em volta Então Não achei legal a Verli ter colocado Esse tipo de câmera Num smartphone Que é o top de linha deles, tá? Com relação à filmagem Também está dentro do esperado Não é nada espetacular, tá? E sua máxima resolução é Full HD Agora fiquem aí com os likes Com fotos e vídeos Para que vocês possam ver Do que eu estou falando E possam comprovar A qualidade da câmera Do Verli X Do que eu estou falando Fazendo aqui uma gravação Para que vocês possam ver A qualidade de filmagem do aparelho Sua máxima resolução é Full HD Ele faz aí um foco automático Como vocês podem ver O dia está ensolarado Vou dar um zoom aqui Esse é o máximo de zoom E agora totalmente sem zoom Bom também para que vocês possam Ver a captação de áudio do aparelho E agora vou fazer uma filmagem de pé Para que vocês possam ver A filmagem dele Aí o foco Até que o foco Se dá bem rápido E é isso aí Voltando aqui Vamos falar da Bateria do aparelho Ele vem equipado Com uma bateria De 6.200 mAh Com carga rápida Aqui temos Algo realmente Muito bom No smartphone Com o uso intenso Ele durou sim O dia inteiro Sem problema algum Chegando aí No final do dia Com cerca de 55% Isso com Wi-Fi 4G E brilho automático Ou seja Vocês não vão ter problema algum Com relação a duração De bateria aqui No Verme X Em tempo de tela ligada Foi preciso 13 horas Para drenar ele por completo E o teste É feito aí Com reproduções de vídeo No YouTube Com brilho e áudio No médio Passando agora Vamos para os diferenciais Do smartphone Sem dúvida alguma O grande diferencial dele É sua bateria Eu diria Que é o ponto mais forte Do smartphone O bacana é que Temos uma bateria Muito grande Que não afetou O design Ele tem até que Um design bonito Um bom processamento E isso não é comum Então a Verni Conseguiu aí Fez um bom trabalho Digamos aí No Verni X É perfeito? Claro que não Tem muitas falhas ainda Mas no geral Fez um bom trabalho Leitor de impressão digital Vou mostrar aqui para vocês Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Desbloqueou Coloquei o dedo Porque ele não falha Então isso já é um ponto Muito bom aí Para um leitor De impressão digital Face ID Ou seria Fake ID É galera Como eu falei aí No início do vídeo Eu não consegui usar O Face ID Do smartphone Ele simplesmente Não funciona O que é uma pena Eu vou mostrar aqui para vocês Vocês viram aí Que o leitor de impressão digital Está funcionando de boa Mas o Face ID Não rola Deixa eu vir aqui Segurança Aqui ó Face lock Próximo Eu vou digitar aqui O meu pin Pronto Eu vou fazer aqui A configuração Maravilha Já fez a configuração Vou dar ok E uma coisa Que eu não gostei também Mesmo se estivesse funcionando Quando você configura O Face ID Ele desconfigura A impressão digital O que é muito chato Poderia funcionar os dois Ao mesmo tempo Bloqueei Vou apertar o botão Ele vai Tenta fazer a leitura E simplesmente Não faz Mantém o aparelho bloqueado Para desbloquear Você precisa digitar o pin O que é algo Muito chato Galera Infelizmente É uma coisa aqui Que me decepcionou bastante No verniz X É o fato Desse Face ID Não está funcionando É realmente Uma pena Com relação A ROM do smartphone Ele vem aí Com o Android Puro Como vocês podem ver A Verny sempre traz Isso no seu smartphone Eu gosto bastante Se a empresa não tem Uma ROM aí Estabilizada Bacana É melhor que use O Android puro E a Verny faz isso Legal Está totalmente traduzida Para o português Recebendo sim Atualização Via OTA Infelizmente Está com esse bug Aí Na No Face ID Mas eu espero Que a Verny Resolva isso Numa próxima atualização Está recebendo atualização Já recebi duas Fiquei animado Com o último Pensando que ia ser resolvido Mas não Acredito que na próxima Eles já resolvam Essa questão E para finalizar Vamos aí Para a parte Do que eu achei A minha opinião Sobre o Verny X Começando aí Com o que eu gostei Bom galera Eu gostei Do design Tá É um design Embora seja comum É um design bonito Para um smartphone Com 6200 mAh De bateria Gostei aí Do design Do smartphone Olha só Que chato Não desbloqueei Com o meu rosto É uma pena Gostei também da tela É uma tela realmente Muito boa No novo padrão Cantos arredondados Tem uma qualidade Muito boa Então gostei da tela O processamento Achei mediano Esperava mais Do processamento Do smartphone Memórias RAM e ROM Claro 6 GB de memória RAM E 128 GB De armazenamento interno Realmente muito bom E claro O seu ponto mais forte Que é A sua bateria De 6200 mAh E da parte Do que eu não gostei Fica aí por conta Das câmeras fakes Infelizmente Temos aí Duas câmeras fakes Não bastasse Ter duas câmeras traseiras E uma não funcionasse Colocaram duas aí Frontais Que uma também Não funciona Então isso é uma pena E também as fotos noturnas Que eu não achei legal E claro Óbvio O Face ID Que não está funcionando Clênio Vale a pena? Como eu sempre falo Galera Se os pontos fracos Do smartphone Que eu acabei de mostrar Aqui Não te incomodarem E os pontos fortes Serem Exatamente Aquilo que vocês precisam Em um aparelho Como bateria O desempenho aí Mediano Gostaram do design E tal Então vá em frente E compre Mas no geral A Verny fez um bom trabalho No smartphone Como todo smartphone Não é perfeito Mas está bem legal É um belo conjunto Com 6 GB de RAM 128 GB interno Bateria monstra Tendo em mente O preço do smartphone Então Vai muito Do que você precisa Tá? Galera A análise foi essa Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o joinha Se não gostou Deixa o joinha Também que não custa nada Se inscreve no canal Que em breve Teremos outros vídeos Valeu galera Tchau